Saiba com quem você vai falar antes de apresentar o seu pitch. Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor, anjo e mentor de startup. Hoje a dica vai ser muito rápida, efetiva e direta ao ponto. Você precisa saber para quem você vai apresentar no dia do seu pitch. Você precisa conhecer as pessoas, você precisa tentar descobrir quem vai participar, qual é o perfil da pessoa ou das pessoas. O que eles gostam, em que eles investem, com quem eles se relacionam. Tentem descobrir os aspectos de cada um dos investidores. Descobrindo os aspectos de cada um dos investidores, você vai ter uma maior probabilidade de ter uma comunicação efetiva. Se você gostou desse vídeo, dê seu like. Se você acha que ele pode servir para alguém que você conheça, fique à vontade para compartilhar. E até a próxima!